Pedras velhas Que são casas para quem quiser passar Onde há vida Onde há brilho com certeza é no mar Pedras velhas Que são casas para quem quiser passar Onde há vida Onde há brilho com certeza é Onde há brilho com certeza é Que são casas para quem quiser passar E onde há brilho com certeza é É muito tempo de resiliência Pedras velhas Que são casas para quem quiser passar Onde há vida Onde há brilho com certeza é no mar Onde há brilho com certeza é no mar Onde há brilho com certeza é no mar Para acabar Para acabar Onde há brilho com certeza é no mar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.